Seu paz e bênção vai cair com a presença de... ...a todos com a paz do Senhor Jesus. Essa paz que excede todo o entendimento, amém? A palavra do Senhor nos diz aqui em Amós 4, 12 Hoje eu tenho uma palavra para a tua vida Uma palavra de santificação, de consolo e de exortação Deus quer falar com você Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas Jesus está voltando E no Velho Testamento, Deus já começa a despertar o povo de Israel Dizendo, portanto assim te farei, ó Israel Porque isto te farei, prepara-te, ó Israel Para encontrares com teu Deus É no Velho Testamento, mas Deus está trazendo para os nossos dias atuais Deus está dizendo, portanto assim te farei, ó igreja Porque isso te farei, prepara-te, ó igreja Para encontrares com teu Deus Deus está dizendo, através da palavra dele Homem e mulher, se prepara Porque muito breve, muito breve Será a volta de Jesus A palavra do Senhor nos conta em Mateus 25 Uma parábola contada pelo mestre A palavra do Senhor nos diz Que quando estavam ali Aquelas noivas Estavam ali preparando para se encontrar com o noivo Tinha cinco noivas prudentes e cinco tolas E a palavra do Senhor nos diz Que estavam ali aquelas noivas Adornadas Preparadas para encontrar com o noivo Mas o noivo demorou E elas começaram ali a toscanejar Elas começaram ali a dormir Porque o noivo estava demorando E nos conta a palavra do Senhor Jesus Que quando chegou a meia-noite Ouve-se um grito naquele lugar Eis aí, vem o noivo E a palavra do Senhor nos diz Que as noivas prudentes começaram a se levantar As tolas começaram a se levantar Imagino eu que elas começaram ali Arrumar os teus cabelos Começaram ali Arrumar os seus véus A se ajeitar para encontrar com o noivo Mas as noivas tolas Observou, viu Que as suas lamparinas estavam apagadas E que já tinha acabado o azeite E elas olhou para as noivas prudentes e disse Dá-me um pouco do teu azeite Nós estamos vivendo uma época Que as pessoas já não olham mais Já não genjuam mais Já não buscam mais E quando olha para o irmão Diz, me dá um pouquinho do teu azeite Me dá um pouquinho da tonção Ora por mim É o crente seis horas É o crente que não ora Que não genjuma Que não vigia Assim eram as noivas prudentes Assim eram aquelas noivas tolas As prudentes Estavam com as suas lamparinas acesas Estavam ali com um pouco De azeite Uma vaselinha E as noivas prudentes olham para as tolas e diz Não Vá ao mercado Vá ao mercado Chá Bateu ali na porta E diz Senhor Senhor abre-nos a porta E Jesus respondeu Em verdade Em verdade Vos digo Que não vos conheço Não deixa Jesus voltar Não deixa as portas se fechar Ainda estamos no tempo da graça Ainda estamos no tempo da graça E podemos louvar E podemos pregar E podemos buscar a face do Senhor Não deixa a porta se fechar As noivas tolas ficaram para o lado de fora E quantos de nós Estão sendo tolos Quantos de nós Estão levando a vida de vão Vão ter de qualquer maneira Ei Jesus está voltando Como diz a palavra do Senhor Vigiai Vigiai Porque não sabéis Nem o dia Nem a hora Em que o filho do homem Adivinha Decanta Labasso Limicandarabacébias Jesus está voltando Ei Você aí Você aí Jesus está voltando E como ele vai encontrar a tua vida Limanabasso Decantarabacébias Adagacim Andarebias Jesus está voltando Deus te ama tanto O amor de Deus é tão grande por tua vida Que lá em João 3.16 nos diz assim Porque Deus amou o mundo de tal maneira Que Deus seu único filho unigênito Para morrer Todo aquele que nele crê Jamais perecerá Mas vai ter a vida eterna Você já imaginou Você já imaginou Você que é mãe Você que é pai Você já imaginou Mamãe Você já imaginou Papai Entregar o seu único filho Para morrer Em morte de cruz Para ser crucificado Já imaginou Já imaginou O amor de Deus Para tua vida Jovem Já imaginou O amor de Deus Para tua vida Homem Já imaginou O amor de Deus Para tua vida Mulher Me canta Deus deu o seu único filho Para morrer Em morte de cruz Por amor a mim Por amor a mim Por amor a você Me canta Lá Baxuri Me canta Deus Permitiu O único filho dele Ser levado a um atadouro Como um cordeiro E a palavra do Senhor Nos diz Que no ovo gemido Uma palavra da boca Daquele cordeiro Jesus foi levado A cruz Ao madeiro Por mim Por você Jesus foi levado Na cruz Derramando teu sangue Carmesim Por mim E por você Será que estamos Dando valor No sangue Que foi derramado Na cruz Será que quando você Está dentro do teu quarto No silêncio do teu quarto Na solidão do teu quarto Você a lembra Do sangue de Jesus Quando você Quando você Jove Está no colégio Longe dos olhos Do teu pai Da tua mãe Você a lembra De Jesus Será que quando você Mulher Vai para tua faculdade Você a lembra De Jesus Do preço Que ele pagou Na cruz Por você Demanto Brava Subi a neve O anjo do Senhor Está anotando O anjo do Senhor Está escrevendo Tudo que você Tem feito No oculto E no escondido Porque Jesus Está voltando O grande dia Do juiz E final Está se aproximando Ele abaixo E me canta Naga Sêmeas Jesus Está voltando E o anjo do Senhor Está anotando Tudo Quando você Canta Quando você Prega Quando você Ora Mas quando você Está lá na escola Longe do Senhor Do teu pastor Da tua mãe Do teu pai Você diz assim Não tem ninguém Vem Eu vou ficar É um tal Do fica Fica Deca Tchapa Sepia Vassúbia Quando Jesus Voltar Tu vai ficar Mão Tu Deplavassúbia Nébia Com Deus Não se brinca Ele não deixa Ser escarnecido Chamando Deplavassúbia Nébia Prepara-te A igreja Para encontrar Com teu Deus Jesus Está voltando Que Managassúbia Nabachara Amalaia Jesus Está voltando Os anjos Do Senhor Estão Preparando O céu Para nos Receber Portanto Assim Te farei Ó igreja Por isso Te farei Prepara-te Ó igreja Para Encontrares Com teu Deus A palavra A palavra do Senhor Nos diz Lá em Apocalipse 22 Versículo 15 Ficarão de fora Os cães Os feiticeiros Os que se prostituem Os homicidas Os idólatras E qualquer Que ama E conecte A mentira Ei Essa palavra É muito doída Ficarão de fora Deus está dizendo Ficarão de fora Do céu Cantarai Bianda Labassura E me canta Labassébias Se Jesus Voltar Hoje Ele vai Encontrar Você Como Como Vai A tua Vida Com Deus Como Vai Decanta Labassura E me canta Labassébia As obras De Deus Na tua Vida Como Vai Decanta Labassura E me canta O que você Tem feito Tem agradado Ao Senhor Jesus Che Me canta Lá E Dere Me canta A palavra Do Senhor Nos diz Apocalipse 3 Versículo 15 16 Eu sei As tuas Obras Eu sei As tuas Obras Que nem És frio Nem É quente Oxalá Se foras Frio Ou quente Assim É porque És morno E não És frio Nem quente Vomitar Te Ei Da minha Presença Ai 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 De canta Ai Que me Ande Labassú Já imagina Jesus Te vomitando Da presença Dele Imagina Jesus Te dizendo Afasta De mim Porque eu Não vos Conheço Muitos vão Dizer Mas eu Preguei Em teu Nome Eu Louvei Em teu Nome Jesus Quantas Almas Quantas Almas Eu ganhei Pra ti Jesus Vai dizer Mostra Minhas Tuas Obras Mostra Minhas Tuas Mãos E o Que estará Nas Tuas Mãos Para Oferecer Para Jesus Naquele Dia Chá Canta Labassú E Canta É Nas Tuas Mãos Que Jesus Vai Ler As Tuas Obras É Nas Tuas Mãos Que Jesus Vai Ver As Almas Que Você Ganhou É Nas Tuas Mãos Que Jesus Vai Ver Quando Você Pregou As Almas Que Renderam Os Pés Do Senhor Através Do Louvor E Da Pregação Do Tempo Que Você Gastou Na Presença Do Senhor Mas Principalmente Vai Estar Nas Tuas Mãos As Obras Que São Os Frutos Do Espírito E Os Frutos Da Carne Chá Cantanabe Avassú A Nebe A De Co Vanagashai O Que Que Vai Estar Mais Na Balança Os Frutos Da Carne Os Frutos Do Espírito Nos Diz A Palavra Do Senhor Que Os Frutos Da Carne É Lassiva É Prostituição É Mentiras Você Está Vivendo Uma Vida De Engano Sá Que Você Está Dando Frutos Mais Da Carne Do Que Do Espírito Santo Se Você Estiver Dando Os Frutos De Gálatas Os Frutos Do Espírito Santo De Deus O Amor O Gozo A Fidelidade Ao Senhor Jesus Quantos Frutos Do Espírito Que Nós Encontramos Em Gálatas Se Você Está Vivendo Com A Sua Vida Não Está Se Você Não Está Olhando Para O Mundo Nem A Concompiciência Nem Tudo Que Nele Há Se Você Está Negando Pecado Ai Naquele Grande Dia Será Muito Grande Naquele Grande Dia Será Como Relâmpago Que Sai Do Oriente E Se Mostra O Ocidente Assim Também Será Vinda Do Filho Do Homem Será No Piscar De Olhos No Abrir Fechar De Olhos Pai Canta Labá Surim Canta Labaxé Se Você Estiver No Campo Você E Teu Pai E No De Repente Jesus Leva O Teu Pai E Você Fica Você Está Na Tua Casa Almoçando Com A Tua Família No Piscar De Olhos Quando Você Olha Para A Cadeira Da Sua Mãe Está Vazia Você Está Na Faculdade O Professor Está Ensinando A Lição E De Repente Quando Você Olha Para O Quadro Cadê O Professor Será Piscar De Olhos Prepara-te A Igreja Para Encontrares Com Senhor Jesus Está Vindo O Que Você Terá Para Apresentar Ao Senhor Jesus Naquele Grande Dia Do Juiz Final Jesus Está Voltando Igreja Prepara-te Desperta-te Ainda Tempo É Tempo De Conserto É Tempo De Conserto É Tempo De Nós Lavarmos As Nossas Vestes Todos Os Dias No Sangue Do Cordeiro É Tempo De Nós Olha Somente Para Jesus Porque Os tempos Estão Difíceis E Satanás Não Está Brincando De Ser Satanás Ele Não Está Brincando Ele Vem Para Matar Roubar E Destruir E O Senhor Veio Para Dar Vida E Vida Com Amor An 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 Então Prepara Tua Vida Para Encontrar Com Teu Deus Deixa De Uma Vida De Van Vão Ter De Qualquer Maneira Deixa De Brincar De Ser Crente Vida De Canta Se Você Está Limp Limp Simais Você Que Mente Não Mente Mais Em Nome De Jesus Você Que Pecava Não Peca Mais Você Que Adulterava Não Adultera Mais Conserta Tua Vida Porque Jesus Está Voltando Portanto Assim Te Farei Ó Israel Porque Isto Te Farei Prepara Te Para Encontrares Com Teu Deus Portanto Assim Te Farei Ó Igreja Do Senhor Jesus Prepara Te Para Encontrares Com Teu Deus O Rei Está Voltando O Rei Está Voltando Ai Canabassuri Me Canta A Igreja Está Louvando E o Teu Nome Irá Cantar Sim O Rei Está Voltando O Rei Está Voltando Aleluia Ele Vem Me Buscar Ele Vem Te Buscar Prepara-te A Igreja Para Encontrares Com Teu Deus Amém Esse Louvor Está Aqui Também No Meu Canal Do Youtube Amém Vai Acesse Compartilhe Dá O Like Ative O Sininho De Notificações Amém Para Você Estar Recebendo A Notificação De Todos Os Vídeos Vai Cair Com a Presença De Jesus O Inimido